O meu filho já pensou se a moda pega Bigode infininho, de cabelinho na régua O meu filho já pensou se a moda pega Bigode infininho, de cabelinho na régua E o bigode tá fininho, cabelinho na régua São salteiros, vão debolir A moda já pegou, já tá espalhando Feito do salão, eu vejo o povo falando O padeiro já pergunta qual é seu modelinho Cabelo rufiado e bigode infininho O trem já foi lançado até meu fim já ficou Eu quero aquele corte que no Brasil estourou Ô meu filho já pensou se a moda pega Bigode infininho, de cabelinho na régua Ô meu filho já pensou se a moda pega Bigode infininho, de cabelinho na régua Ô meu filho já pensou se a moda pega Bigode infininho, de cabelinho na régua Ô meu filho já pensou se a moda pega Bigode infininho, de cabelinho na régua A moda já pegou, já tá espalhando Feito do salão, eu vejo o povo falando O padeiro já pergunta qual é seu modelinho Cabelo rufiado e bigode infininho O trem já foi lançado até meu fim já ficou Eu quero aquele corte que no Brasil estourou Ô meu filho já pensou se a moda pega Bigode infininho, de cabelinho na régua Ô meu filho já pensou se a moda pega Bigode infininho, de cabelinho na régua Ô meu filho já pensou se a moda pega Hoje acordei bem mais sensível do que ontem pra meus sentimentos Sou um recaril, eu sei que vai passar, é só questão de tempo São cinco horas da manhã e eu perturbando o dono do bar Pedindo uma cerveja e um cigarro pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amor Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento, meu semblante mutou E no sinal parado a cabeça voando E no som do meu carro a música adotando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E no sinal parado a cabeça voando E atrás do meu carro os outros cozinando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E no sinal parado a cabeça voando E atrás do meu carro os outros cozinando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E no sinal parado a cabeça voando E no som do meu carro a música tocando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela Hoje acordei bem mais sensível do que ontem pra meu sentimento Sou recar e você que vai passar, é só questão de tempo São cinco horas da manhã e eu perturbando o dono do bar Pedindo uma cerveja e um cigarro pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento Meu semblante mutou E no sinal parado a cabeça voando E no som do meu carro a música tocando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E no sinal parado a cabeça voando E atrás do meu carro os outros cozinando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E no sinal parado a cabeça voando E atrás do meu carro os outros cozinando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E no sinal barato, a cabeça voando E no som do meu carro, a música tocando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E minha boca tá sentindo o que vai acontecer Já ficamos no quase e já bateu na trave E hoje minha meta é ficar com você Eu já errei demais, eu quero ser certinho Sofrer isso é passado, eu quero um casalzinho Tivo uma boa ideia, e tal beijar minha boca e ser meu amorzinho E não é meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim E não é meu aniversário, mas te peço assim Olha que dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim Bambu, minha boca tá sentindo O que vai acontecer Já ficamos no caso e já bateu na trave E hoje minha meta é ficar com você Eu já errei demais, eu quero ser certinho Sofrer isso é passado, eu quero um casalzinho Tivo uma boa ideia E tal beijar minha boca e ser meu amorzinho E não é meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim E não é meu aniversário, mas te peço assim Olha que dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim Alô coronel, avisa que eu cheguei, chega! Tô no comando, tô no comando! É uma filmeira atrás da outra Que se divide seu corpo e a sua boca É porque eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma filmeira No começo eu entendia Era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando Só metade do que eu te amo É uma filmeira atrás da outra Que se divide seu corpo e a sua boca Na boca eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma filmeira atrás da outra Que se divide seu corpo e a sua boca Na boca eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma filmeira E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando Só metade do que eu te amo É uma filmeira atrás da outra Que se divide seu corpo e a sua boca Na boca eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma filmeira atrás da outra Que se divide seu corpo e a sua boca Na boca eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca A boca eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira A minha boca eu só queria um beijo, usar meu corpo pra matar seu desejo A boca sujo injurou seu amor, o meu coração carente sem tecô Tudo bem, eu achando que tinha encontrado amor Tudo bem, mais uma vez alguém me enganou Eu tava na cara que era fake news, meu coração otário que se iludiu Eu tava na cara que era fake news, meu coração otário foi lá e caiu Eu tava na cara que era fake news, meu coração otário que se iludiu Eu tava na cara que era fake news, meu coração otário foi lá e caiu A minha boca eu só queria um beijo, usar meu corpo pra matar seu desejo A boca sujo injurou seu amor, o meu coração carente sem tecô Tudo bem, eu achando que tinha encontrado amor Tudo bem, mais uma vez alguém me enganou Eu tava na cara que era fake news, meu coração otário que se iludiu Eu tava na cara que era fake news, meu coração otário foi lá e caiu Eu tava na cara que era fake news, meu coração otário foi lá e caiu E essa é a banda do povo e a banda que só toca sucesso E vai em cima, vai em baixo Forrozão balança o povo Solta, solta a botina no salão Nós somos embutinado, nós somos do chapéu Sai para o forró, tirar a poeira do chão Pra dançar não tem embaixo, firma o golpe, mandelão Quando eu entro no pau, eu vejo sua pinga no chão Ô gente, hoje tem viseiro bom Ô gente, o trem não é brinquedo não Ô gente, entra nesse mexidão Salão que joga água pra baixar o poeirão Ô gente, vamos ver o que vai dar Ô gente, vocês tem que aguentar Ô gente, não tem hora pra parar Pelo jeito que eu tô vendo, vai até o sol E esse é o forrozão balança o povo Puxa o pole, meu gaitê Respeita o dono da letra aí Solta a cabeça do menino Nós somos embutinado, nós somos do chapéu Sai para o forró, tirar a poeira do chão Pra dançar não tem embaixo, firma o golpe, mandelão Quando eu entro no pau, eu vejo sua pinga no chão Ô gente, hoje tem viseiro bom Ô gente, o trem não é brinquedo não Ô gente, entra nesse mexidão Salão que joga água pra baixar o poeirão Ô gente, vamos ver o que vai dar Ô gente, vocês tem que aguentar Ô gente, não tem hora pra parar Pelo jeito que eu tô vendo, vai até o sol ranhar Ô gente, hoje tem viseiro bom Ô gente, o trem não é brinquedo não Ô gente, entra nesse mexidão Salão que joga água pra baixar o poeirão Ô gente, vamos ver o que vai dar Ô gente, vocês tem que aguentar Ô gente, não tem hora pra parar Pelo jeito que eu tô vendo, vai até o sol ranhar Leve esse chão até a sua cidade O telefone de contato é 062-9616-083, hein Pode chamar a gente que a gente vai Forrozão balança o povo Ô piseiro bom Esse é forrozão, balança o povo aí, meu filho Só, solta a botina no salão Nós somos embutinados, nós somos do chapéu Aí para o forró, tirar a poeira do chão Pra dançar não tem embaixo Viu no golpe, mandelão Quando eu entro no pau, eu vejo sua pinga no chão Ô gente, hoje tem viseiro bom Ô gente, o trem não é brinquedo não Ô gente, entra nesse mexidão Salão que joga água pra baixar o poeirão Ô gente, vamos ver o que vai dar Ô gente, vocês tem que aguentar Ô gente, não tem hora pra parar Pelo jeito que eu tô vendo, vai até o sol ranhar E esse é forrozão, balança o povo aí Puxa o pole, meu gaitê Respeita o dono da letra aí, hein Só pra cabeça do menino Nós somos embutinados, nós somos do chapéu Aí para o forró, tirar a poeira do chão Pra dançar não tem embaixo Viu no golpe, mandelão Quando eu entro no pau, eu vejo sua pinga no chão Ô gente, hoje tem viseiro bom Ô gente, o trem não é brinquedo não Ô gente, entra nesse mexidão Salão que joga água pra baixar o poeirão Ô gente, vamos ver o que vai dar Ô gente, vocês tem que aguentar Ô gente, não tem hora pra parar Pelo jeito que eu tô vendo, vai até o sol ranhar Ô gente, hoje tem viseiro bom Ô gente, o trem não é brinquedo não Ô gente, entra nesse mexidão Salão que joga água pra baixar o poeirão Ô gente, vamos ver o que vai dar Ô gente, vocês tem que aguentar Ô gente, não tem hora pra parar Pelo jeito que eu tô vendo, vai até o sol ranhar Leve esse chão até a sua cidade O telefone de contato é 062-9616-083 Pode chamar a gente que a gente vai Forrozão Balançador E aí vem chegando o sucesso novo Forrozão Balançador Alô meu amigo Carlos Magalzão Aquele abraço, hein Menina linda do cabelo cacheado Quero ser seu namorado, quero ser seu bem-querer Tu és tão linda, uma gata, uma princesa Meu amor, tenho certeza que eu sou louco por você Menina linda do cabelo cacheado Quero ser seu namorado, quero ser seu bem-querer Tu és tão linda, uma gata, uma princesa Meu amor, tenho certeza que eu sou louco por você Não tem o clube que caiu no meu agrado Me deixou apaixonado, mas eu sei o que fazer Pra ter você, pra ter você Menina linda, eu sou louco por você Pra ter você, pra ter você Na vez de tudo, menina, pra ter você Isso me forrou Menina linda do cabelo cacheado Quero ser seu namorado, quero ser seu bem-querer Tu és tão linda, uma gata, uma princesa Meu amor, tenho certeza que eu sou louco por você Menina linda do cabelo cacheado Quero ser seu namorado, quero ser seu bem-querer Tu és tão linda, uma gata, uma princesa Meu amor, tenho certeza que eu sou louco por você Não tem o clube que caiu no meu agrado Me deixou apaixonado, mas eu sei o que fazer Pra ter você, pra ter você Menina linda, eu sou louco por você Pra ter você, pra ter você Cabo de tudo, menina, pra ter você Eu já não tô bebendo mais Tô indo pra igreja Não tô bebendo não, cê tá é louco Não tô bebendo, eu já tô é quase morto Não tô bebendo não, cê tá é louco Não tô bebendo, eu já tô é quase morto Parei de misturar cachaça com cerveja Não tô bebendo mais, eu tô indo pra igreja Parei de misturar cachaça com cerveja Não tô bebendo mais, eu tô indo pra igreja Cachaça e tequila, isso tudo que é bom Vem com o balanço, povo nesse novo swingão O povo tá falando que bebo pinga e cerveja Não tô bebendo mais, eu tô indo pra igreja Não tô bebendo não, cê tá é louco Não tô bebendo, eu já tô é quase morto Não tô bebendo não, cê tá é louco Não tô bebendo, eu já tô é quase morto E agora tem a honra de convidar pra cantar com a gente Os barões da pisadinha Puxa! Chamba, seu menino! Prazer todo mesmo, patrão! Asga o sono pra lindão, papá! Parei de misturar cachaça e cerveja Não tô bebendo mais, eu tô indo pra igreja Parei de misturar cachaça e cerveja Não tô bebendo mais, eu tô indo pra igreja Cachaça e tequila, isso tudo aqui é bom Vem com o balanço, povo nesse novo swingão Cachaça e tequila, isso tudo aqui é bom Vem com o balanço, povo nesse novo swingão O povo tá falando que bebo pinga e cerveja Não tô bebendo mais, eu tô indo pra igreja O povo tá falando que bebo pinga e cerveja Não tô bebendo mais, eu tô indo pra igreja Não tô bebendo não, cê tá louco Não tô bebendo, eu já tô é quase morto Não tô bebendo não, cê tá é louco Bora, bora! Forrozão balança o povo Uau! O povo tá falando que bebo pinga e cerveja Não tô bebendo mais, eu tô bebendo mais, eu tô indo pra igreja